Alinece eu tenho que dar duas, três alineces. Alinece eu tenho que dar duas, três alineces. Qualquer um. Qual delas? Oh! Oh! Todas? Todas. As três que subir aí acabam comigo. Ah, Sara, tô dura com o Piel. Viagem, falar pra você, qualquer três. Qualquer três minutos. Mas envenenado, uns quinze. Quinze minutos? Envenenado. Envenenado por quê? Por quê, meu filho? Remédio. Nem sabe qual o nome. Ah! Tadela Vila. Doidicinho. Ele viu isso na internet. Ele viu o Nego falando isso. Um debaixo da língua, um martigo, pum. Esse cara já tomou isso. Trinta minutinhos, espero. Efeito bater. Três. Puro, três minutos. Dois? Não, é possível. E você? Um e meio pra dois. Então é eu que duro mais aqui. É normal um e meio e dois, pô. Pra mim, três minutos é pouco. É pouco, demais. Quanto mais jovem, mais tempo duro, sabia não? É? Por isso que ela gosta do novinho. Viagem, eu, na minha flor da idade, quando eu tinha 13, 14 anos, era pra poder 40 minutos. Na porra, né? 40 minutos trabalhando. Aí agora há 15 anos, a idade bateu. Já bateu a idade? 15 não, tô 17 aqui nessa casa. Ah, é? Quase 18. Você vai fazer 18 agora? Daqui a dois meses, né? É isso. Aí a idade bateu, viado. Opa, bora mudar de assunto. Aqui eu duro 40 minutos, cara. Opa. Eu duro 40 minutos agora. Esse momento eu duro 40 minutos é puro. Puro? Puro. Bufo. Puro. Puro. Do nada. Rapaz. Chega aqui, Sarinha. Dá um abraço no... Eita. Boa noite. Ih, tá tirado. Tinha aqui, Sarinha. Tá tirado mesmo. Tô tirado. Tô tirado. Tô tirado. Vamos ver que vai ficar canhado. Aí. Que isso, cara? Ele é quebrado. Não, eu sou de mulher. Eita. Eu te provo que eu gosto de mulher. Não precisa que nem ele prove nada. Ih. Peraí, eu vou falar contigo e tu some. É, boba. Caramba, é difícil. Você acha que é qualquer homem que ele fala, mas não é o Bogadas. Tem que chegar com o carinho, né? Tá entendendo? Descruze o braço, Bogadas. Não bota no bolso, Bogadas. Aí não dá, hein? Aí não dá, hein? Aí não dá, eu não sei o que fazer com o irmão. Caramba, eu tô te vendo que ele tá aqui, hein? Aquele jovem chegou. Aquele jovem chegou. Aquele jovem chegou. Aquele jovem chegou. Ela veio aquela pastora que veio assim. Tô percepido. Vegano pra caralho. O chat tá só o quê, ó. Tentei, eu tentei ajudar. Tentei ajudar. Tentei. Olha aqui, ó. Dica de mulher pra você, né? Sabe? Como assim dica de mulher pra você? Para de andar pra trás, Boa. Descruza o braço, Boa. O cara vai te ajudar. Hã? Eu vou te dar a opinião feminina. O que é que ele precisa? Qualquer coisa. Mais dois passos pra trás. Daqui a pouco tá lá na parede. Porque aí eu vou ficar muito perto de você, né? E não pode, não? Vai, ó. Fala aí, Boa. É... Que dica você quer dentro? O que você quer falar com a menina? Chate. Chate. Chate aí de pomba duro. Ele tá querendo arrumar. Ele tá conseguindo. Cala, la, la, la. Mas a internet foi porra. Vem pra cá, pô. Vem pra cá. A luz aqui é boa. Vem pra cá que a luz é boa aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra conversar. Ô, John. O que que é pra ele perguntar? Primeiro. O que que você tem que fazer aula? Você tem que trocar a olhada. Irmão. Troca a olhada. O rei leão. No Discord. Online, celular. Desculpa. Braço solto. Braço solto. Braço solto. Tira a mão do bolso. Tira a mão do bolso. Tranquilo. Tranquilinho. Usa a mão pra gente ir com o lado. Aqui, ó. Pra falar. Fala comigo. Fala, vai. Finge que você acabou de me conhecer. Cheguei. Oi. Prazer. A primeira coisa dele. Opa. Opa. O que que cê fala? Prazer te conhecer. Fazer no meu. E aí? É todo meu. Ah. E aí? Ai, nossa. Ele fala nossa. Nossa, como se engraçado. É um treino. Grande, você é muito engraçado. Mas, baixa o braço vai ficar assim. Eu falo o que? Depois disso. E ele vai levantar a voa, ele vai levantar a voa. E aí, depois eu falo o que? Caraca, é sério. Olha a linguagem corporal falando que você tá muito nervoso. Relaxa, 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 relaxa. Eita, vai voar, vai voar, vai voar. Usa as mãos aqui, ó, pra conversar aqui, ó. Sempre, sempre aqui, gatinha. Eita! 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 Agora pra mim, tá entendendo? Tô falando, velho, tô falando, velho. Vai, você precisa, ó, tem que continuar o papo, né? Daqui a pouco tá lá na escada, velho, a gente fica andando pro lado. Ele vai subir, dá ele grau, pode apostar. Ele já tá passando, a gente tava aqui, ó. É. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Vem, Boca, vem. Ó, tranquilo, é Boca, tranquilo, se solta, se solta. Isso aí, ó, mão solta, se solta, isso. Já melhorou, já melhorou. Tô tranquilo. O que que tu falou? Tô tranquilo. Tô tranquilo. Vai. Que que eu falei do quê? Eu pergunto onde ela é. Eu já sei São Paulo. Meu Deus do céu. Puta que pariu, acabou de se conhecer. Você sabe, finge que não conhece. Acabou de se conhecer, Boca. É São Paulo, então. Pega o depasão daquela mora. De novo na Oeste. De novo na Oeste. Pega o que que ela faz, faz as pretensões de vida dela. Elogia ela, alguma coisa, roupa, blusa, calça, brinco, batom, alguma coisa. A primeira coisa, tem que ser uma coisa diferenciada. Pra menina falar tipo, caraca, olha. Olha como a gente se sente. Não, mas a gente quer só treinar. A gente quer até mais. Mas se você vai ter assim, você não se garante. Treino é treino, jogar jogo. Treino é treino, jogar jogo. Treino é treino, jogar jogo. Aqui agora tá treinando. Tá treinando. O jogo que você vai tá sozinho. É treinamento. E aí? Acabou o papo, né? Não. Já perguntei o que ela mora, já falei do estilo. Falta mais o quê? Não. Agora eu falo tudo. O que é isso? Momento importante. Opa! Que momento esse? Qual que é o momento? O que que você quer com a menina? Eu não sei. Como que você chega nessa? Vai, volta pro chat ali. Como que você fala assim? Como assim? Como é que eu falo? Vai, como que você fala? Pai, como que você fala? Pai. Mas ele já tá aí. Caraca. Poxa. Subiu com o cara e o cabrito subiu aqui. É um... Vai. Vai. Vai atrapalhar... Vai atrapalhar a maconha do Marco, cabrito. Vai, bocadas. Desenrola, pô. Desenrola. Ela tá te ajudando a tu treinando. É que você tá treinando. Esse guardão é sério na pressão, né? Não é pra ela, não. Fica solto, né? Fica solto. Ela tá te ajudando a se soltar. Chegamos nesse ponto. Ó, a gente vai chegando... A gente vai aprender aqui pra você chegar nas namoradinhas e não ter erro, pô. Entendeu? Ela tá te ajudando a soltar. Ah... É, você não tem que ter vergonha de mim. Tamo junto aqui de parceria. Entendeu? Só... Pra você aprender. Boca. O segredo é ser engraçado. Só aquela vermelha. Vai. Faz uma palhacite aí. Vai, filho. Corre. Momento de... Acertei. Já passou, tu já... Momento de espera, agora continua. Acho que você já podia testar na prática. Como? Só aprendi agora. Sobe lá rapidinho. Mas é assim que aprende. Rápido. Porque tá tudo na... Eita! Eita! E agora faz o quê? E agora faz o quê? Tu sobe! Agora tu sobe! Nem meu filho não. Agora tu sobe, Bocadas! Sobe, Bocadas! Sobe, Bocadas! Sobe! Sobe, Bocadas! Pegou na mão! Pegou na mão! Pegou na mão! Pegou na mão na mão! Lógico! Lógico! Valeu, Bocadas! Opa! Isso mesmo! Aí ele... Sai! O que eu comecei? Ele tava treinando, né? Bora ver se você faz essa pergunta da vida. Imagina ele chegando perto dela assim tipo... E aí? De onde você é? Operação... Operação fofoqueiro. Ele chega... Como é seu nome? Ele falou que o problema era... Operação fofoqueiro. Vem a rua. Por fora, por fora ele não vai ver. Calma, agora não dá um tempo. Dá mais uns minutos, dá mais uns minutos. Não, não, não. Lá é longo. Vai um por fora... Vai um por fora e vai outro por aqui. Vamos por aqui, vamos por aqui. Bora, bora, bora. Ô, Bineiro! Meu amigo! Bora, chate, bora, chate! Só o chate, peraí. Deixa eu botar só o chate. Só o chate, só o chate. Só o chate. Vou dar as roupas dele. Não precisa ligar o peixe aqui. É muito bom. Caralho, ele tá no mar, só. Caralho, ele tá no mar, só. Caralho, dá mais. Caralho, dá mais. Ali, calma. Calma, calma, deixa eu só botar o chate. Calma, calma, calma. Aí, chate. Aí, aí. Vocês estão vendo? Ah. Só me desirrou no olho. Tô procurando aquela ideia. Fala nada, né? Muda. Eita miséria. Tô esperando a mina atacar. Tá na nossa. Isso. Descer. Não diga o flechinho não, que vai dar canada. Operação fofoqueiro está começando. Boca tá no desenrolo. Pega. Tem uma flecha, tem uma flecha, tem uma flecha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Deita, não encostou a cabeça no salfarra. Eita, tá nervoso. Segura já. Olha lá, olha lá. Está sem flecha, está sem flecha, ó. Está sem flecha. O irmão está sem flecha. Desliguei muito, calma. O Huyter está pegando outro mundo lá. Live do Huyter. Eita, perdi. E a Lurinha? Ele estava começando. Pois é. A morena que ele vai pegar. Olha. E o Marcos subiu também, viu? Marcos subiu. Mais uma vez, eu acho que ele perdeu com o Marcos. Um instante. Do povo é do povo, tá? E, Junho, essa é a água aqui. Caralho, ele está aqui tudo de sua porra, Junho. Você está metendo o louco aqui com a cima do meu? Porra, você que bonito. Olha lá. Olha, eles desligaram a luz, ó. Desligaram o clima. Ah, parou. Olha lá. Meu Deus do céu. Meu braço está ficando cansado. Vou trocar de mão. Aumenta a luz, Huyter. Porra. Para de peidar, meu braço. Sabe o que vai... Sabe como é que isso vai se proceder? Se a menina for lá em cima dele beijar, pronto. E se ela estiver enrolando para a loira? Fica com o Marcos. É bem o que eu acho que está acontecendo. Eu acho que ela chamou o Boca e não era para ter chamado. Hum? Meu Deus. Meu Deus. Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? O Boca está no celular, porra. Não é possível que ele está no celular. Vai ter mais coisa para ver. Vê se tu acha lá o Lourinho. Calma, calma. Calma que eu vou caralho. Meu Deus. Meu Deus, calma. Calma. Calma que eu vou caralho. évita, girafa do crão. Aqui tá girafa do crão. Hmm... Olha aqui. Não deixa as minhas não, deixa as minhas não. Tá falando. Coloca só a beiradinha no telefone aqui, disseram o palco. Tá os quatro ali, tá os quatro ali, ó. Tá os quatro ali, ó. Aí, chat. Tá o Pablinho. Aí. Já passou ali agora, o chat aqui viu. Vai lá. Ui, peraí, deixa eu tentar dar a volta lá. Vou ficar deitado aqui, calma. Ficar aqui deitado. Aí, chat. Aí, aí. Tô no primeiro lugar. Relaxa. Não tá vendo. Não é possível, chat, que eu tô aqui deitado, ó, a vista. Porra. Boca fazendo a... Meu Deus do céu. Beija, boca. Lá, 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 lá. Eita, eita. Lá, 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 lá. Lá, 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 não me acharam, não me acharam. Lá, 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 lá. Eles procuraram, procuraram. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eita, sai daí. Sai daí, chum. Calma. Peguei, peguei, peguei. Vixe. Sai, cabrito. Procuraram. Xiii, porra. Lá, 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 lá. Meu Brasil. Oi, olha, lá. Oxi. Ela foi pro outro lado. Mineiro, não vai pra cá, não. Não vai pra cá, não. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Cala a boca, cabrito. Porra, tu é surdo. Não tem como você assim, não. Tu é surdo. Você é surdo, caralho. Porra, vai foder com tudo. Tu é surdo. Vai, foder. Vai, foder com tudo. Não é possível que a gente seca. Não é possível que a gente seca. Tá vendo o que aí, cabrinho? Tá assistindo o que aí? Shhh. Se o Boca pegar ele aqui, vai bater nele. Porra, tu só agora que soube que é o Boca, porra. Não é possível. Você é surdo, porra. Você é surdo, porra. Tá trocando ideia com a loira. Vai, foder com tudo. Vai, foder com tudo. Falando alto, porra. Porra, porra. Vai, vamos escutar nós aqui. Qual a loira? Porra. Que bagunha? Que bagunha? Bagunha o quê, cabrito? Será que tá tendo desembolo? Shhh. Lá, 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 lá. Será que tá tendo desembolo? Lá, 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 lá. Muita miséria aqui, ó. Sai daí, cabrito. Porra. Será que tá tendo desembolo? Sai daí, cabrito. Porra. O cabrito é surdo. O cabrito é surdo. Tentei falar com ele, ele não escuta. Ah, ah, fica alto. Vai, 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 vai. Tem, 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 tem. Calma, John. Ai, ai, encaixei. Agora tá bom. Poxa, eu nem senti o nada de pau pequeno. Será que vai ter desembolo? Fica parado, John. Calma, quietinho, quietinho. Vem as câmeras pra ver como que é o Bocadas. Eita, lá. Se ela tiver na live, ela tá vendo. Porque não tem como ela ver mais aqui assim, ó. Eita, 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 lá. Eita. Tô procurando, ela tá procurando. Mas não consegue ver. Aí, pô, tô pra cá. Mas não dá pra ver. Não dá pra ver, chat. Eu juro que não dá pra ver. Não dá, mano. Olha como a gente tá aqui, ó. Tu viu que eu apaguei a luz? Eu botei uma música romântica lá dentro. Nem fudendo. Juro? Não dá pra ver, mano. Não dá pra ver, gente. Impossível. Ah, eles tão olhando, ó. Tão olhando, querendo achar. Sete tela, o Bocada... O Bocada abriu a live e mostrou. Caralho. Eles tão querendo achar não, mas não sabe onde a gente tá. Não dá pra ver. Eles podem ver... Ele pode ver o vídeo. Ele não vai ver a gente. Não dá pra ver o vídeo que é impossível. Só você... Eita. Eita, miséria. Bocada. Ela tá falando com o Bocada. O Bocada tá encolhido, viado. Pede um pouco de água, Bocada. Fala que tá com sede. Fala que tá com sede. Fala que é... É, beber água. Fala que ela tirou toda a sua... Meu Deus do céu. Tirou toda a água da Bocada, que você tá com sede. Fala. Pô, não é possível. Bocada aí pegando. Pergunta pra ela. Pergunta pra ela se ela só fala ou beija também, Bocada. Aproveita. É só uma fala. Tu só fala ou beija. Não, já mete essa. Você não consegue falar, porra. E o mineiro tá onde? O mineiro saiu dali. Ele tava ali, ó. Cadê? Ele deve estar em outro ângulo. Ó, a gente tá aqui, chate, ó. Não dá pra ver, já. Não dá. Para que o mineiro desceu. Dá pra dar mais um? Calma, e quer que eu ligue a luz lá dentro, não, né? Se ligar, dá pra dar um zoom pro caralho. Liga a luz. Liga a luz. Eita. Eita, beijou. Não foi pegar água. Meu Brasil. Vou botar a luz, tipo assim, no climir, né? Não vai nem ligar, nem... Quase bateu na trave. Arrame falso. Foi pegar água. Pronto. Aí, ó. Eita, porra. Pegar mais? Pegar mais. Agora, ruim. Aí, ó. Aí. Aí botou fudendo. Quem é esse benção do nosso lado? Cabrito. Sai, Cabrito. Porra, cara. Sai, Cabrito. Vai embora. Vai embora, Cabrito. Ele tá te vendo. Sai, Cabrito. Mano, Cabrito. Cabrito, eu quero peidar. Cabrito acabou com tudo. Caralho, Ruite. Não, não. Sai, Cabrito. 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 Aí, apaga a luz. Cabrito fudeu com tudo, mano. Caralho, Cabrito veio pra cá. Ele esquece que... Meu Deus. Porra, Ruite, hein? Peito do caralho, irmão. Pegar seu fofoqueiro, dá pra escaralho. Eita, porra. E o Boca foi atrás. Eu vou matar a Boca. Onde é que o Boca foi? Deixou a menina sozinha. Deixou a menina com cara de cu. Pensando onde é que ele foi. Hã? Vamos subir lá em cima? Vamos. Vou te mostrar. Vou te mostrar o swing. que é da barriga, ó. Quer ver eu dançando? Opa, opa. Eita, com as duas bocas. Como que é esse swing? Meu Deus do céu, Boca. Levanta, levanta. Eles saíram porque viu a gente aqui, mano. Aí é foda. Caralho, mano. Nós estávamos deitados aqui, ó. Olha ali o trechinho que eu estava olhando ali, ó. Caralho, Cabrito, mano. Caboclo tudo, mano. Eu falei que ele não escutava. Vocês não... Porra, Cabrito. Aqui. Aqui. Tirar de mão deira a cauda aqui. Olha isso aí. Eita, pô. Vem aqui para o outro lado. Onde que eles estão? Vem por aqui. Aqui, aqui, aqui. Voltou para o sofá. Voltaram para o sofá. Aham. E nós estamos nos vamos despedir. Onde que eles estão? Vamos lá, é mais de perto. Ô, John. Ô, John. Dali, grava mais de perto. É muito ruim. Se eu digar a luz, tu consegue se posicionar lá? É muito ruim, muito ruim. Sai, porra, tá bêbado. Tá chapando, porra. Tá no vento, tá no vento. Por que ele é ruim? Caralho, o cabrito é muito... Porra, o cabrito acabou com tudo. Ateu, escolhi por paz. Não, velha da puta. Aí tá, porra. O que houve? Fala. Coelho na vista. Ah, o que? Alguém. Ah, tu... Vai tomar chucu também. Oxe. Tu fudeu com o nosso bagulho de Operação Fofoqueiro. Não, cara. Porra, Operação Fofoqueiro, sessão 2. Você fudeu com o bagulho? Tava eu e o Ruito lá. Tava eu e o Ruito, ele chegou no lugar onde não tinha lugar pra se esconder. Eu tava escondido, chupindo. Ele tava embaixo. Escondido. Encaixando aqui, ó. Ah, calma. Tá ali, velho. Coisa, tá ali. Foi dentro de jeito. Que porra é esse, velho? Foi dentro de jeito e ele tá botando com a menina. Hã? Eu falava, cabrito. Fala abaixo. Ele... Hã? Fala abaixo. Ele... Hã? Não tô escutando. Falei... Eu não consigo ouvir. Fala abaixo, cabrito. Não tô escutando. Falei, porra, é surda. É esse biter. Chochudo, fiato. Mas eu fiz... Como que ela vai conseguir ouvir? Pela orelha. Brrrr. 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 Ali, ó, na esquina ali. Tem quatro lados? O quê? É. Vamos lá. Ai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ih, coi. Não vai sair nada disso aí. Você não vai arrumar nada lá embaixo, não? Hã? Você não vai arrumar nada lá embaixo, não? E eu arrumar? É. A cara é loira? É. Que deteu? É. 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 Seu menino. É louca, não, porra? Seu menino. Boa, boa.